É a oitava vez que o presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiás, desde que assumiu o mandato de presidente da república. Dessa vez, ele veio para Caldas Novas, visitar uma usina de produção de energia solar. É a maior usina desse tipo, que fica dentro de uma cidade aqui no país. São 75 mil metros quadrados, mais quase 17 mil painéis fotovoltaicos, que produzem energia suficiente para iluminar uma cidade com cerca de 10 mil habitantes. E por se tratar de energia limpa e renovável, por ano, vão deixar de ser emitidas mais de 600 toneladas de dióxido de carbono. Esse empreendimento pertence à empresária do segmento de hotelaria, Magda Mofato, que também é deputada federal. Durante a visita, o presidente Jair Bolsonaro esteve ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também ao lado do governador Ronaldo Caiado. Em discurso, o presidente garantiu que o auxílio emergencial deve ser prorrogado até o fim do ano. Disse que o valor não deve ser dos atuais 600 reais por mês, mas garantiu que também não vai ser apenas 200 reais. O valor exato ainda está sendo discutido pela equipe econômica. De Caldas Novas, Paulo Henrique Santos. De Caldas Novas, Paulo Henrique Santos.